E esse é o vídeo de despedida, meu amigo. Tá aqui, ó, meu renegade, que já não é mais meu, foi vendido, tá indo agora pra São Paulo. Vai lá, com Deus, meu irmão! Vai começar tudo de novo. Turma do Quadriciclo 2021 promete. Vamos com tudo. E com fé em Deus, vai dar tudo certo. Eu tô entrando aqui, né, com o CFOs em mil cilindradas. E com fé em mil cilindradas. Os seus pedidos foram ouvidos, meus amigos. E hoje eu estou aqui com um parceiro definitivo para a Turma do Quadriciclo. Muito obrigado a todos vocês que gritaram. De fato, foi muito importante para que a Turma do Quadriciclo estivesse aqui hoje. Pegando o novo quadriciclo da Turma do Quadriciclo. Mas se liga aí nesta máquina que eu vou pegar e eu vou fazer os vídeos da Turma do Quadriciclo. Dá uma sacada nessa máquina aí. Sefosse 625, top, top, top. Esse aqui é o novo protagonista da Turma do Quadriciclo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu estou aqui agora. Deu uma travada na minha coluna. Travou de verdade a coluna aqui. Estou muito forte na lombar. Vamos ver se a gente consegue terminar a trilha Mas tá punk aqui Isso é F1 papai, isso aqui é F1 Que coisa linda Tudo no Padre Ciclo papai Vem com a gente que é sucesso Bora Sensacional, tudoinho meu irmão Tudo, tá tudo filmado Os seguidores da Toma do Padre Ciclo merecem um vídeo desse Tu é pôr de p*** Fala meus amigos cordilheiros Estamos aqui dentro da CFMoto do Brasil Viemos conhecer a fábrica da CFMoto E você seguidor da Toma do Padre Ciclo Está tendo aí em primeira mão A entrada de uma vez por todas Da mídia social em uma fábrica de quadriciclos aqui no Brasil E aqui pessoal, a gente está chegando no nosso final da linha de montagem Onde é um dos pontos onde a gente considera principal Que é a nossa área de qualidade e inspeção final Aqui nós vamos ver dois operadores trabalhando na inspeção visual do produto Eu, em cima do CFMoto, realizando um sonho de participar da expedição Serra do Sol Então, pra vocês e por vocês vai vir uma série muito especial Da cobertura completa da Serra do Sol Vem comigo Olha a bandeira de louro enquanto o vejo está pegando aí Olha a pressão papai Olha aqui o que está aqui Olha a pressão Olha o que está aqui Já no grau aqui, com o snorkel Aí sim E aqui os 625 que eu vou Que maravilha Radiador elevado Snorkel Gasolina Eita que o cacete vai comer papai Essa expedição será de entrar aí Nas mãos do nosso Deus Nossa Mãe Rainha Muito obrigado pela oportunidade O sonho Está se realizando a partir de agora E com a tua bênção Nós vamos seguir em frente Raposa Serra do Sol Vamos jogar, jogar, jogar Vamos jogar E gol da roda Vai levar Impressão tem nome, viu? Tu é doido, velho Salsicha com frio Que delícia, velho Quanto se tinha puxado Tu acelera Ai papai Já saindo da barraca Aqui Como já está Se organizando Aqui, olha Onde vai ter as fotos Car, olha Ah, está bom Espera aí Espera aí Espera aí, espera aí Ei, ei, ei Ei, ei, ei Logo, logo, logo Minha perna, minha perna Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, minha perna, minha perna Puxa, daqui, ó Daqui, daqui Valeu Eita, velho Coisa linda, meu amigo Ai sim Vai, Lord Valeu, valeu Ai, papai Não, tô aqui, ó Cuidado aí, então Eu vou pra cá Vem com tudo, meu amigo Ei É pá, papai É pressão Chama Chama, papai E a gente quebrando aqui A... a... o Kitut Pra botar pra dentro Fazendo a massa aí, dando a liga Uhuuu Vai, mano Sobe não, sobe não Peraí Peraí Vem com tudo Vem com tudo Me dá, pau Vem com tudo Vamos pra cá, hein, não Vem com tudo Vem com tudo Vem, 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 vem Vem com tudo Ae, Brudão Vai, Brudão Chama, papai Vamos, paga É pá Vem de boa, vem de boa Ó, os pilotos do Nutella que não vem, não vem pra cá porque o negócio aqui é ao extremo É pau papai Ele é Nutella Descendo tudo aqui De boa Vamo nessa Que coisa linda meu amigo, ó pra isso Vamo nessa Lindo Categoria chama-se Lincoln papai Contando o giro aí, ó De boa Que cena linda meu amigo Expedição Serra do Sol 2021 O chão dos surfósseis aí, ó Ai Passando de boa Ai tem pressão Chama Brunão Peraí, peraí, peraí Desliga, desliga o 4-5 Desliga o 4-5 Vai 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 Que delícia papai E segue a Serra do Sol E segue a Serra do Sol Vai lá, jogador Vai teu nome Vai Ai Arreta, louro Meu Deus do céu Graças a Deus Aqui, ó Só pra vocês terem noção aqui a comida, ó Feijoada O que que tem aí? Feijoada, salsichinha E miojo Miojo Senta a pressão? A mônega também A mônega também A mônega E aqui É louro papai A galera aqui, ó É nóis Catita Catita Gordinho O prato já ta aqui no jeito Olha que cheiro verde hein Aí tá certo. É pressão, papai. Tem que passar. Vira logo, pô. Aqui estamos em território venezuelano. Aqui, ó. Venezuela. Esses marcos aqui é que demarca o território venezuelano e brasileiro. E aqui, ó. Brasil. Aqui é show, papai. Vamos com tudo. Meu quadriciclo acabou da pano e seca. Eis que surge uma luz no fim do túnel. Olha a turma chegando aí, ó. Eita, velho. Agora tá pronto. Tá aqui pano e seca. Pano e seca aqui. Mano, serra do sol. Serra do sol. Pano e seca. Então, isso aqui é surreal, meu amigo. É o extremo. Isso é a expedição Serra do Sol 2021. Depois de quatro dias, era pra gente estar aqui no primeiro dia. Depois de quatro dias, estamos almoçando de verdade. Porque as nossas esposas, quando chegam em casa, elas querem saber desde quando nós deixamos de sair do ônibus até esse momento. Nesse momento, olha o que a gente tá comendo, ó. Só o farelo do... Só o farelo do... Sem gasolina pra o lado. Puta merda, velho. É, uma moto ficou pra trás, ó. É, tá vindo de garupa no quadriciclo de Bruno ali. Então tá o meu, o Canan de Lincoln, o de... O de Fabiano e o de Louro, sem combustível. Mas vai a turma aí. De dois em dois. Meu amigo, eu nunca imaginei que de noite, né, eu que não tenho o costume de comer isso, tô comendo feijão com farinha. Vê pra quem. Eu não costumo comer feijão com farinha, mas quando eu vi ali, tem que repor a energia, meu amigo. Porque hoje foi punk. Punk de verdade. A galera aqui, como diz o Dano Marião, arretou, né? Arretou com força, papai. Então, obrigado a todos vocês mesmo. Valeu, moçada. Dano, sério. Eu também tô emocionado aqui. Isso pra mim é uma realização de sonho. Era o sonho que eu tinha de estar aqui. E realizei. Graças ao meu amigadão aqui, a equipe Louro Doido, top. E a CFMoto, que proporcionou isso aqui pra mim. E estar aqui hoje. Isso tem que ser, literalmente, realização de um sonho que eu vou aguardar pro resto da minha vida. Fique certo nisso. Muito obrigado. Obrigado você, tá? Agora, com a CFM 450S, papai. 230 km pra frente. Vamos por tudo. O Lincoln vai dar uma... Uma embalada aí. Vai ganhar velocidade. Chama. Chama, papai. Arreta. Muito obrigado à equipe Louro Doido. A galera topada aqui, ó. Uma família, uma nova família aí, que me acolheu de verdade, cara. Eu que vim de longe de Pernambuco, tô aqui em Roraima. Me acolheram, me colocaram como integrante, pelo menos interino do grupo aqui. Então, muito obrigado a todos vocês. E vou presentear aqui, com o meu capacete que fez a Serra do Sol, o nosso presidente aqui, Louro. É que é o Louro Doido. Muito obrigado por acolher, por me acolher, você e toda a tua turma aí. A Bepitu tá fazendo aqui o policiamento aqui, nas praias do litoral norte e litoral sul. Bom, Louro, vem da trilha, não é qualquer dia que se tem, não, viu? Um, dois, três e já! Eu não vim tu passar, não. Eu não vim tu passar, não. Será possível, velho? Eu não vim tu passar, não, eu não. Será possível, eu vou ter que passar. Eu não vim tu passar. Eu não vim tu passar, não, 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 eu não vim tu passar, 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 não vim tu